Eu vou aqui, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foi hoje ao Congresso Nacional, acompanhado de representantes do PT, se reunir com o relator do Orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro. Depois da reunião, houve o anúncio de um acordo para aprovação de uma PEC de transição para abrigar os custos das propostas de campanha do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. Os detalhes ao vivo com a repórter Tainá Farfã. Boa noite, Tainá. O que você conta para a gente? Oi, Felipe, excelente noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Pois é, hoje foi o dia que marcou oficialmente o primeiro dia de compromissos dessa equipe de transição e foi um dia com agenda cheia aqui em Brasília, viu? Essa agenda, pela parte da manhã, foi lá no Congresso Nacional, reuniu então o coordenador dessa equipe de transição, Geraldo Alckmin, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Glaze Hoffman, além de Aloysio Mercadante, o senador eleito Wellington Dias. Eles se reuniram ali com o relator da peça orçamentária, o senador Marcelo Castro, para discutir como encaixar dentro do orçamento de 2023 todas as demandas e vontades do novo governo, as promessas de campanha também. Depois desse encontro, o relator deu uma entrevista coletiva e disse ali que o orçamento é muito restritivo, que não tem recurso para a merenda escolar, para a Bolsa Família, para a farmácia popular e que eles precisam então encontrar uma solução, uma saída para essa situação em relação ao orçamento. E aí o que foi debatido ali seria apresentar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição emergencial de transição para que possa excepcionalizar do teto de gastos algumas despesas ali que são consideradas essenciais, como por exemplo garantir o Auxílio Brasil de 600 reais, que agora já começou a ser batizado novamente de Bolsa Família. Geraldo Alckmin também falou nessa entrevista coletiva, ele disse que vai se reunir com os presidentes das duas casas, tanto da Câmara quanto do Senado, também com o presidente da Comissão Mista de Orçamento, Celso Sabino. Esses encontros devem acontecer na próxima terça-feira, depois de um encontro com o Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira. A Alckmin então deve se reunir com o Lula na segunda para poder discutir também valores. Qual valor deverá vir aí acima do teto de gastos nessa sugestão dessa proposta de emenda à Constituição? Foi discutido algo em torno de 200 bilhões de reais, mas esse valor ainda não está fechado, ainda tem uma análise aí para acontecer nos próximos dias. O grande desafio é o tempo, até porque essa PEC precisa ser aprovada até mais ou menos por volta do dia 16 de dezembro. Então está aí o primeiro desafio do governo eleito de articulação interna dentro do Congresso Nacional. Esse texto já deve vir na próxima semana, lembrando que uma proposta de emenda à Constituição precisa ser aprovada por pelo menos três quintos dos parlamentares das duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. Agora, Filipe, eu estou aqui no Tribunal de Contas da União, onde aconteceu a última agenda do dia, foi às quatro e meia da tarde. Foi uma reunião também com Geraldo Alckmin, Glaze Hoffman, Aloysio Mercadante, com ministros do Tribunal de Contas da União. E o objetivo desse encontro foi formalizar três ministros do TCU que vão acompanhar e fiscalizar esse processo de transição. Esses ministros são Antônio Anastasia, Vitaldo Rego e Jorge Oliveira. Eles, então, ficaram como os responsáveis para acompanhar e fiscalizar esse processo de transição. Mais cedo, também teve uma outra reunião aqui no TCU. Essa outra reunião, na parte da manhã, foi com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e também com o ministro da Economia, Paulo Guedes. TCU que ficou, então, responsável por garantir que esse processo de transição aconteça da melhor forma possível, no caso, fiscalizando esse processo de transição. O trabalho oficial da equipe de transição começa, de fato, na próxima segunda-feira, Filipe. Vai ser lá no Centro Cultural Banco do Brasil, no CCBB, aqui em Brasília. Amanhã deve ter, inclusive, uma visita de Glaze Hoffman e Aloysio Mercadante, por volta das 11h30 da manhã. Eles devem ir lá fiscalizar mesmo, checar o local. A gente vai estar lá acompanhando também. E também, a partir de segunda, a gente deve conhecer os outros nomes que vão integrar essa equipe de transição. São 50 nomes que a gente deve começar a conhecer a partir de segunda-feira. Já temos, então, oficialmente, o nome de Geraldo Alckmin, já que esse nome já foi apresentado hoje, lá em uma outra reunião no Palácio do Planalto. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Tainá, por todos os detalhes. E Alckmin disse que tem um novo encontro marcado com o Marcelo Castro na próxima semana para detalhar as necessidades em relação ao orçamento de 2023. Acompanhe. Nós combinamos de, na próxima terça-feira, nos encontrarmos novamente e aí para poder detalhar as necessidades. A preocupação é, primeiro, em não manter o Bolsa Família de R$ 600,00 para pagá-lo em janeiro, a necessidade de, até 15 de dezembro, termos a autorização, a chamada PEC da transição e a lei orçamentária. E não ter interrupção de serviços e obras. E o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, afirmou que ele e a equipe de transição chegaram ao acordo de que é necessário aprovar uma PEC de transição. Vamos ver. Chegamos a um acordo, um entendimento, que não cabe no orçamento atual as demandas que nós precisamos atender. Então, de comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis, como, por exemplo, o Bolsa Família no valor de R$ 600,00. E vamos analisar com o nosso time de analistas essa possibilidade de uma PEC para abranger os custos das propostas do novo presidente eleito. O foco é garantir o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600,00, mas não é só isso. E vocês repararam que eles já estão falando Bolsa Família em vez do Auxílio Brasil. Raquel, tenho uma pergunta para você, que é o quanto o orçamento secreto, do qual a gente tanto falou aqui, de R$ 19,3 bilhões para 2023, atrapalha tudo o que eles estão querendo fazer, inclusive fixar esse valor de R$ 600,00? Felipe, atrapalha, porque se fosse reduzido, ficava mais fácil você custear essas despesas. Mas garanto para você que não está nem entrando na discussão, não tem ninguém nem falando sobre isso. Assim, esquece, ninguém vai discutir isso agora. Estava falando com o senador Marcelo Castro agora, antes de entrar no estúdio. Hoje eles decidiram apenas a forma, havia uma dúvida, faz por medida provisória, que é só o presidente assinar, ou vamos com a proposta de emenda à Constituição, que é complicado, precisa de três quintos, um grande apoio no Congresso. Só que o teto de gastos é constitucional, não tem como fugir, tem que fazer uma proposta de emenda constitucional. Só que não é isso que todo mundo quer saber, todo mundo quer saber o valor, qual que é o tamanho desse gasto extra. E quem disser que sabe hoje, está errado, está errando, ninguém tem esse número ainda. A gente sabe que não são menos que R$ 100 bilhões, eu já ouvi R$ 150,00, eu já ouvi R$ 180 bilhões, hoje eu ouvi de dentro do PT, de uma pessoa influente, R$ 200 bilhões. E essa decisão vai ficar claro como tudo dentro do PT e como vai ser prática nesse governo para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Não é à toa que Geraldo Alckmin diz que vai falar com ele na segunda-feira, porque o que o novo governo precisa decidir é quais as despesas ele vai priorizar. Então, o Auxílio Brasil já é certeza, ou o Bolsa Família de R$ 600,00, o adicional para a criança, certeza. Reajuste do salário mínimo, promessa de campanha. Vai dar para reajustar a tabela do imposto de renda? Alivia a classe média, mas é caro para caramba. Então, já não se sabe. Farmácia popular, vai ter que recompor, não tem outro jeito. Dá para investir em obras de infraestrutura? O Lula está louco para chamar os governadores e fazer isso, mas não tem dinheiro lá no orçamento. Então, é um monte de escolha que eles vão ter que fazer e aí o Lula tem que fazer uma escolha de fundo até. Ele vai realmente abrir a porta da gastança e olha que o mercado está bonzinho com ele. Eu já tenho gente no mercado falando, não, aí se chegar nos R$ 200,00, tudo bem, já tinha gente fazendo conta de R$ 400,00. Então, assim, uma enorme boa vontade. Agora, ele vai abrir essa porta da gastança toda mesmo e aí vai deixar o ajuste que precisa ser feito para a dívida não descarrilhar para depois, quando a popularidade já está mais baixa? Complicado. Então, é essa escolha política que o Lula e só ele vai ter que fazer nesse momento. Legal, Raquel. Nelson, quais seriam os problemas de haver um gasto tão grande assim? Raquel está falando já em R$ 200 bilhões. Quais seriam as consequências e vale a pena fazer isso? Quer dizer, qual é essa medida? É, realmente o governo está numa situação, o governo não, quer dizer, o próximo governo, está numa situação difícil porque a gente tinha um teto, esse teto foi se mostrando irrealista ao longo do tempo e aí ele foi postergando uma série de despesas e tirando do teto, criando os puxadinhos e tal, etc. e que agora tem que, de certa forma, resolver isso. O problema é que o teto é constitucional, como a Raquel falou, e você precisa fazer uma emenda constitucional para resolver isso. Bom, de toda forma, aumentar muito as despesas tem um problema que é a pressão sobre a dívida pública, certo? Então, o governo já devia, o governo não, o PT já devia ter dito isso, aliás, durante a campanha ele devia ter dito, da onde que viriam os recursos para fazer isso e como ele faria esse ajuste fiscal? Não disse e agora, então, logicamente, chegou o momento de dizer. E tem um conflito, logicamente, que são as várias correntes do mercado, dentro do governo, as pressões sociais, etc. E como é que se resolve isso, o orçamento reflete isso. Agora, ele vai precisar realmente fazer algumas despesas, concordo? Algumas não, quer dizer, o tamanho dessa conta, uns dizem 100, outros dizem 200, na minha cabeça a conta é mais ou menos de uns 100 bi, porque é 50 bi de auxílio Brasil, de Bolsa Família, um pouco de recomposição, como você falou, farmácia popular, saúde, tem que retomar o programa de vacinação, tem que retomar um pouco de uma grande infraestrutura. A conta dos economistas é sempre sem via dos políticos dos entes, né? É, exato, é. Mas ele precisa dizer, de onde vem esses recursos? Esse que é o problema, certo? Porque, e aí, quer dizer, uma sugestão, eu estava até conversando um pouco antes aqui com a Raquel, ele teria que, de cara, dizer, eu vou reduzir uma parte das desonerações dos incentivos fiscais. Se ele reduzir 20% de desoneração, ele arrumou 70 bi nessa conta. Se ele acabar com o orçamento secreto, aí os políticos vão dizer, não dá, mas eu, como economista, digo, é possível fazer, são mais 20 bi. Ele chegou em 90, aí você fala, ah, o governo está gastando demais, é 90 bi a mais, mas são despesas que estão aí, que ficaram postergadas por muito tempo. Você tem que escolher quem você vai incomodar mais e quem você vai incomodar menos, empresários, parlamentares? Exato, está certo. E o orçamento, de certa forma, essa peça orçamentária, ele reflete esse conflito dentro da sociedade, né? O que ele não pode é não dizer de onde vêm os recursos. E também, logicamente, vai ter que dizer, mas já devia estar claro, e dizer aonde ele vai gastar, né? Isso já era, acho que, para ter sido feito antes. Mas, enfim, não fez, é o momento de fazer, é agora mesmo. Senão, nós vamos ter uma pressão muito grande sobre a dívida pública, como você falou, e isso aí, sim, é um problema para o país. Não adianta ele tentar resolver, não, vamos fazer isso de forma paliativa este ano, o ano que vem, em 2024, o problema vai ser o mesmo, né? Então, ele, e além disso, ele precisa encaminhar uma reforma tributária para o Congresso. Isso é essencial. E dizer onde mais ele vai cortar gastos. Aí a gente pode discutir, realmente, tem uma parte que é reforma administrativa, uma parte que é melhor execução orçamentária, organizar o orçamento de outra forma, certo? Tem lugares que dá para você mexer ainda um pouco na despesa, mas isso precisa estar bem mais claro do que está agora. Certo, Nelson. E, Yuri, para conseguir esses 308 votos na Câmara, tem muita negociação com o Arthur Lira, atual presidente da Câmara, que quer ser reeleito e já faz ali os seus acenos ao governo Lula. E, ao mesmo tempo, até para incorporar a sua análise, o Lula pode sair de todo esse processo, só aprovando isso tudo que ele prometeu em campanha, com um capital político. Agora, em médio e longo prazo, com todos esses gastos extras, também pode gerar problema, né? Vai ser um começo de ano turbulento. É, a gente falou tanto em campanha antecipada nessa corrida eleitoral, de certa forma, a lua de mel que novos governos têm também está sendo antecipada, né? Porque, no fundo, a gente sabe que quando o governo assumir, não vai ter aquele período de lua de mel, dos 100 dias que se costuma falar, que a gente importou da tradição da política dos Estados Unidos, né? Então, talvez, de fato, conseguir a aprovação no Congresso dessa PEC, que tem que ser feita ali até meados de dezembro, para poder rodar a folha de pagamento do Programa Social de Janeiro, por isso ela tem que ser até antes do orçamento, o cronograma da Comissão de Orçamento é aprovar o orçamento até o dia 16 de dezembro, e daí o Congresso pode entrar no recesso. Esse é o cronograma que está estabelecido agora pela CMO. Mas acho que, no fundo, e como é que faz isso para conseguir ter essa aprovação na Câmara e no Senado? Talvez os principais gestos que já começaram a ser feitos do ponto de vista político, além da ida até Brasília para conversar, mas é principalmente quando o PT e o novo governo começam a dar sinais de que não querem interferir na sucessão da Câmara e do Senado, principalmente da Câmara com o Artulira, que você mencionou. Isso é o primeiro gesto para dizer, olha, não vamos brigar com isso, vamos trabalhar para aprovar essa PEC, preciso desses 308 votos, preciso dos 49 senadores. Então, já tem uma série de gestos sendo feitos para conseguir construir essa PEC. O Auxílio Brasil, para ser mantido em R$ 600, o valor do programa social, a conta acho que é mais ou menos R$ 50, R$ 60 bilhões. R$ 50 bilhões. R$ 50 bilhões. Então, isso está... E vontade política para isso... R$ 100 bilhões para o bônus por criança. É, então é. A grande questão é, para ter os R$ 150 adicional por criança, e aí talvez a mudança de nome Auxílio Brasil Bolsa Família, muita gente pode achar que é só cosmética ali de slogan, de rebranding ou qualquer coisa assim, e não é exatamente isso. Porque o Auxílio Brasil atende as pessoas cadastradas no Cadastro Único, as famílias vulneráveis, mas ele tirou um aspecto que era, assim, eixo central do Bolsa Família e que fez do Bolsa Família uma política muito bem sucedida, que são as condicionalidades, que é a frequência escolar das crianças, a vacinação. Então, quando a gente fala dos problemas que a gente está tendo na vacinação, tem muito a ver também com o Auxílio Brasil deixar de cobrar que as famílias vulneráveis levassem suas crianças, mantivessem a vacinação em dia. Então, para entender que não é só mudar o nome para lá, mudar o nome para cá. Então, quando o PT fala em ter o R$ 150 adicional por criança, a grande questão é também voltar para esse adicional a condicionalidade, a cobrança, a contrapartida da família, principalmente com as crianças, que é o eixo fundamental do que foi o Bolsa Família original. O Auxílio Brasil é muito mal focalizado, né? Quando a gente fala em economia, quer dizer, você paga R$ 600 para todo mundo, independente do número de filhos, independente realmente do seu nível de pobreza, tudo mais. Quer dizer, um programa melhor desenhado, ele realmente tem que ter uma diferença dependendo do tamanho da família, dependendo do número de crianças e dependendo realmente do nível de pobreza, tá certo? Daria para, inclusive, o programa ter algumas escadinhas, sabe? Dizer, olha, dependendo do número de pessoas... A gente tinha essa proposta, inclusive, né? Dependendo do número de pessoas que tem na família, dependendo do número de crianças, dependendo do número de pobreza, o auxílio muda. Lógico que não vai fazer isso individualmente, mas dá para você criar grupos. Aí você torna o programa mais eficiente e não gasta tanto também, certo? Muda dentro da mesma família quando a família cresce também, né? Tem alguns critérios ali internos. Sim, exato, né? Quer dizer, dependendo da idade da criança, o valor é 1, se ela vai crescendo, o valor diminui e tudo mais, mas você tem que realmente fortalecer e poder dar um valor maior para quando você tem muita criança. Felipe, eu queria fazer uma provocação que eu não vou resistir, aí não só para o Yuri, como também para a Thaís. Quando o PT diz, não vou interferir na disputa da presença da Câmara do Senado, está falando sério ou é conversa fiada? Mais ou menos. Não dá para comprar pelo valor de face, mas não dá para esquecer os aprendizados que o PT teve. Vou jogar depois para a Thaís. O episódio Eduardo Cunha está na memória e não só o episódio Eduardo Cunha, que é mais recente, que foi de 2015 e que foi o artífice do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Mas mesmo há 10 anos antes, em 2005, também o PT bateu cabeça na sucessão da Câmara, teve briga interna, saiu o Luiz Eduardo Greenhalgh, saiu o Virgílio Guimarães, se não me engano, era o nome do deputado lá do PT de Minas e quem ganhou foi o Severino Cavalcante. E deu no que deu. É a verdade, Thaís Arbex, é que o PT gostaria de ter alguém deles, alguém mais fiel a eles, mas não sabe se tem cacife político nesse momento para mexer com o Arthur Lira, que ficou com muito poder por centralizar ali as demandas do orçamento secreto. Então, não tenta melindrar o Arthur Lira nesse momento. O que você traz para a gente aí sobre a base do PT em relação a todas essas questões de gestão orçamentária? Felipe, eu estava conversando hoje com um importante articulador político aqui de Brasília que apoia o PT, que fez campanha para Luiz Inácio Lula da Silva e ele reagiu muito mal a essa proposta de proposta à emenda à Constituição, a PEC. Qual que é a avaliação dele? Ele disse literalmente, o custo centrão não cabe numa PEC. Então, na avaliação desse político, propor uma PEC neste momento vai fazer com que o governo caia imediatamente no colo do centrão. Não estou dizendo aqui que não vai cair, que não vai ter que negociar, mas na avaliação desse político é antecipar o movimento e talvez de uma forma não tão boa. Mais cedo, no 360, a Daniela Lima falava que há uma alternativa, a possibilidade de uma medida provisória com uma consulta ao Tribunal de Contas da União. O que esse político me diz? Na avaliação dele, bastava fazer uma consulta ao Tribunal de Contas da União para que se pudesse chegar a uma solução que não fosse pela proposta de emenda à Constituição, pela PEC. Então, Marcelo Castro diz que semana que vem vai levar esse assunto aos líderes e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, não acho que seja um assunto encerrado em definitivo na forma como disse a Raquel, pelo menos ouvindo esse político que é bastante experiente e que está ali no Senado. E aí tem um outro ponto que também faz parte de toda essa negociação, que é a gente não pode esquecer que ainda está em suspenso no Supremo Tribunal Federal a análise do orçamento secreto. A relatora é a presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber. Há uma expectativa de que sim, de que ela paute esse julgamento e mais do que isso, dentro do PT há uma expectativa e há sinais do Supremo Tribunal Federal de que haja uma mexida nesse formato. não acabar como ele é, mas fazer alguma mudança sim. Não conseguir avançar, que mudança seria essa, nem qual vai ser a data desse julgamento. Mas a gente está no fim do ano e aí temos uma perspectiva de que haja um movimento do Supremo em relação a isso. Então, são dois fatores que eu acho que ainda vão interferir em todo esse processo, possivelmente, dessa proposta de emenda à Constituição, Felipe. Muito obrigado, Thais Arbex. Lembrando que o orçamento foi bem secreto ao longo de dois anos. Os parlamentares pegavam ali o seu dinheiro para levar para o reduto eleitoral, não deixavam registrado o nome. Foi uma equipe de reportagem do Jornal do Estado de São Paulo que acabou descobrindo esse mecanismo dentro do orçamento. E aí, um partido entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber começou a cobrar transparência. Os presidentes das casas legislativas, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, começaram a cobrar, mas cozinhando a banho-maria, esse pedido, essa solicitação, essa determinação, na verdade, da ministra Rosa Weber para que fossem entregues ali todos os registros, registros de caixa do Congresso Nacional. Eu até ironizei algumas vezes que parecia abaixo de uma quitanda. Como assim não tem registro de caixa? Como assim não tem o nome dos parlamentares que pegaram o dinheiro, que é o dinheiro do povo, dinheiro dos pagadores de impostos. Aí eles foram começando a entregar, mas não entregaram tudo, deixaram umas brechas, aí depois mudaram uma rubrica, que era para ser com o nome do parlamentar, colocaram ali o usuário externo, que era o solicitante no reduto eleitoral. Tudo para mascarar quem é que está levando aquele dinheiro. Então, assim, é um mecanismo que demanda ainda muitas críticas. E, Nelson, eventualmente, se o Supremo derrubar o orçamento secreto e devolver ao Poder Executivo a gestão sobre esses, agora, R$ 19,3 bilhões, ajuda em que sentido? Ajuda, porque o governo tem um fôlego... Ajuda ao governo, claro. Ajuda ao governo, lógico, porque vai ter um fôlego maior para ele poder fazer esse orçamento e caber, vamos dizer, para fazer caber essas despesas que ele precisa. Agora, realmente, como você tem toda a razão, o orçamento secreto é uma aberração. A gente conseguia, de certa forma, mapear, olha, esse tipo de gasto, foi para onde? Então, você imagina qual é o parlamentar, mas você imagina um orçamento público, o nome é orçamento público, certo? Onde você diz para onde os recursos devem ser destinados, como devem ser gastos, ser secreto, quer dizer, é uma coisa realmente totalmente fora do que poderiam ser os padrões razoáveis. Mas vai ajudar o governo, sim, porque, pelo que a gente estava conversando até agora, ele tem uma série de coisas que estão represadas, principalmente as despesas sociais, de infraestrutura, e são mais 20 bi, praticamente, que ele pode usar de outra forma, certo? Lembrando que ele precisa fazer todo um ajuste que complemente outras coisas também, mas esses recursos são importantes, 20 bi é um dinheiro razoável, por ano, vamos dizer que... A Thais colocou que existe essa dúvida, por parte do governo Lula, de se faz a PEC ou se faz a medida provisória, como você colocou. Se fizer a PEC, eles acham que precisa do apoio, aí já dependem completamente do Centrão, já caem no colo do Centrão, eventualmente ficam reféns do Arthur Lira, como, de certa forma, já aí o Bolsonaro ficou, mas é claro que com toda aquela proximidade que também interessava a ele. Mas como é que seria por medida provisória, Raquel? Você acha que é possível? Bem, a Thais disse, né, ela está com essa apuração, a Dani também, que isso é discutido dentro do PT, porque é muito mais simples, e aí teria que ser realmente ali no reajuste do Auxílio Brasil. Eu acho que se o governo for por esse caminho, ele corre um risco jurídico muito grande. O ministro Paulo Guedes, que fez sucessivas PECs para estourar o teto de gastos, nunca foi por esse caminho porque ele tinha medo de que o presidente Jair Bolsonaro sofresse os mesmos questionamentos que Dilma sofreu. eventualmente um processo de impeachment, o desajuste de conta pública, porque o teto de gastos é constitucional. Então, assim, é muito complicado, é arriscado juridicamente você ir por esse caminho de estourar o teto de gastos via medida provisória. Como não tem nenhuma condição de você passar um novo arcabouço fiscal até dezembro, e se virar o ano, o Lula começa o mandato sem pagar os 600 reais, eu não vejo muito caminho para essa ideia que seria mais palatável para o PT, eu acho que eles tomam um risco muito grande. Hoje, na minha conversa com o senador, com o relator do orçamento, ele foi muito claro. Ele falou, a gente não vai aceitar se não for proposta de emenda constitucional, porque o Congresso quer uma palavra nessa discussão. Como você está falando, ele quer poder de barganha. Exatamente, quer a moeda de troca. Yuri, o que eu acho engraçado é que a gente está na segunda rodada de análise sobre isso, questões orçamentares, discussão, base do PT falando uma coisa, você tem o aspecto do Centrão, o ponto de vista, e não tem ministro ainda nomeado. Quer dizer, não tem um nome sequer indicado para o Ministério, o antigo Ministério da Fazenda, que hoje é o Ministério da Economia, como foi com o Paulo Guedes. Quando é que vai aparecer esse nome e vai mudar alguma coisa? Eu acho que vou tentar inverter a tua pergunta um pouco, Felipe. Claro que é importante saber o nome do ministro e existe uma expectativa toda na imprensa, dos jornalistas, do mundo político, do mercado financeiro em torno desse nome. Mas, por outro lado, está se buscando construções políticas para um problema que é a política que tem que resolver, não é o nome do ministro que vai resolver esse tipo de problema, é a política que vai resolver o problema do orçamento. Então, eu acho que estou sendo um pouco poliana aqui. Existe aí uma tentativa de construção política que, guardadas as proporções, as peculiaridades, os erros e os acertos, etc., foi mais ou menos o que aconteceu com a PEC dos Precatórios no ano passado. Foi uma construção política, inclusive, não só de parlamentares que eram alinhados ao governo, mas no bojo ali das conversas principais no Senado, estava a senadora Simone Tebet, estava o senador José Aníbal, na época, exercendo o mandato, estava o senador Jean Paul Prats, ou seja, tinha uma série de senadores ali tentando buscar a construção de uma solução política para um problema que existia, que era a ampliação do programa social. E aí, enfim, depois, todas as consequências que ocorreram ao longo do ano de 2022, está, como diria o sábio, as consequências vêm depois. Mas eu acho que há essa expectativa em torno do nome, hoje houve especulação em torno de Henrique Meirelles, que negou que não é ele, tatatá. Eu vi um monte de postagem na rede social, saiu o Meirelles, saiu o Meirelles, fui procurar, se tinha saído. É, todo mundo falou, chamou o Meirelles, essa coisa toda. Por enquanto, o Lula só chamou o Meirelles na campanha, desde domingo ainda não chamou, chamou para a campanha, que fique claro. Então, mas eu acho que existe uma tentativa de construção política para um início de governo com um pouco de casa arrumada. E aí, de novo, o nome de um ministro é importante sem dúvida alguma, por todo o simbolismo que representa, mas só o nome de ministro não resolve um problema muito complexo que está colocado, que é o orçamento deste ano. Só pegar rapidinho, Yuri. Hoje eu ouvi de um investidor, ele me disse o seguinte, olha, essa despesa extra, esse rearranjo do orçamento já está na nossa conta desde o ano passado, porque ou o Lula ou o Bolsonaro iam ter que fazer isso daí, o orçamento era inexequível. É o nome do ministro que vai nos dizer a linha do governo. Eu continuo apostando no ministro político próximo ao Lula, não aposto no Meirelles. Até hoje perguntei se poderia ser o Wellington Dias, que é um dos cotados e está ali negociando o orçamento. Mas aí me disseram, não, ele tem uma proximidade muito grande com o Marcelo Castro, os dois são do Piauí. Ainda não é. Se conhece há mais de 20 anos. Isso, ainda não é esse o sinal. Enfim. Nelson, será que todo esse movimento político anterior à nomeação de um ministro da economia não ilustra exatamente isso que a Raquel falou, que o governo quer um ministro mais ligado à política, quer dizer, disposto a conversar e não alguém assim que entenda de economia e que vá traçar a diretriz e aí a política vá atrás. Mas algo que seja sempre construído em conjunto. Eu acho que é importante esse perfil. Eu concordo, sim, que tem que ter um perfil mais que uma pessoa que entenda, logicamente, do riscado, digamos, de economia, mas que nesse caso tem um perfil político porque você vai ter que negociar muitas questões com o Congresso que estão justamente paradas ou, de certa forma, represadas há muito tempo. A minha impressão é que vai ser um ministro realmente com esse perfil e que vai ter um outro quadro mais técnico no Ministério do Planejamento, que deve ser desmembrado. Certo? Técnico que eu digo, mas realmente com cara de economia, tal, etc. E o ministro da Fazenda tem um caráter político, desde que seja uma pessoa que entende economia, eu acho, nesse cenário atual, muito adequado. Esse técnico é mais o executor das tarefas que são decididas ali na combinação entre a economia. E tem a equipe também, né? Quem vai ser o secretário executivo, secretário de Política Econômica, secretário do Tesouro Nacional. O ministério da Economia, porque ele é uma coisa inadministrável daquele tamanho, quer dizer, você tentar administrar, o Ministério do Planejamento já era grande, o Ministério da Fazenda já era grande, aí lá dentro tem a indústria e comércio também, juntou tudo, ficou uma coisa muito grande. Eu acho que não tem que criar o Ministério da Pesca, outras coisas que eu estou vendo lá, que eu acho que está certo, é outro caso. Mas no caso da economia, é importante fazer... É o caso político. É o caso de distribuição de poder. É o caso de voltar a ter esse desenho, né? De que o planejamento elabora o orçamento, pensa como as prioridades e o da Fazenda segura o dinheiro, decide para onde vai. Seja o longo prazo, né? Tá certo? Quer dizer, o Ministério chama do planejamento, seria para dizer, olha, o que vai acontecer com o país daqui em tantos anos, então a gente tem que ter alguém que tenha essa perspectiva. Será que vai ter alguém assim, Nelson? Planejamento a longo prazo no Brasil é tudo que eu digo nesse programa mesmo, vocês sabem muito bem, que não existe. A gente vê as coisas acontecerem em cima da hora, decisões em cima da hora e feitas... É o que eu defendo sempre, mas assim, mas está errado não ter, né? Você concorda? Claro, total. Mas tomara que tenha, mas você tem toda a razão de que é sempre a coisa, é sempre... Conforme a conveniência do momento, atropelando... E vai vir de novo o Ministério da Indústria, com o dinheiro do Ministério da Ciência e Tecnologia, daquele fundo que não é pequeno... Fust, né? Ai, agora você me pegou. É um fundo de FNDCT. E o FNDCT, que é um fundo robusto dentro do Ministério da Indústria, para atender o lobby da indústria que está orfã, desde que o ministro Paulo Guedes assumiu.